Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tenho aqui no estúdio um cara que, vamos falar o que, de política, de polícia militar, de esporte, de igreja, e tem muito assunto. Eu tenho aqui hoje a satisfação de receber aqui o policial aposentado Marcelo Firmino. Isso aí, veríssimo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, rapaz. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você, com toda a sua família. Eu tenho essa satisfação de receber você aqui, muito feliz, obrigado pela sua presença. Antes de começar, eu quero agradecer o nosso patrocinador aí, Quase Tudo Eletrônicos, promoção de celular lá, celular mais barato da cidade. Quero agradecer também aí ao Tempero Capixaba, imobiliador universal, quem está patrocinando aqui o nosso bate-papo hoje. Bacana. Firmino, rapaz, hoje é praticamente impossível conversar com o Firmino sem tocar em política, né? A gente vai ter muitos assuntos aqui na Everest, mas espero que o público goste, né? Na rua as pessoas... Falar da vida, falar igual você falou no início aí de igreja, de futebol, política, né? Você está envolvido em tudo, mas aí quando o cara, numa cidade pequena principalmente, quando o cara se envolve em tudo, é quase que inevitável se envolver também na política. Porque já que você está em todas, acabam te chamando para política. Com certeza. As pessoas te param na rua para falar muito de política? Rapaz, bastante. Eu tenho conversado muito, graças a Deus, né, Overíssimo? Você, assim, já tem bastante tempo que a gente convive junto, né? Uma amizade muito bacana, muito positiva, né? A gente não tem enganação, né? A gente é muito verdadeiro. Às vezes a gente até dá uma arranhada assim. É, porque fala, né? Mas a amizade é mais forte, né? A gente sabe disso. Graças a Deus. E graças a Deus no meu dia a dia, né? É, assim, pela amizade que eu tenho, não só aqui com o povo aqui do centro da cidade, mas principalmente o povo do interior. Então, quando encontra a gente na rua, né? Geralmente quer falar um pouquinho sobre a política, saber o que está acontecendo, né? Para quem não conhece o Firmino, o Firmino foi candidato a deputado estadual. Sim. Não foi eleito, mas teve uma votação expressiva. Você lembra direitinho a quantidade de votos aí? 8.110 votos. Rapaz. Uma quantidadezinha até é boa. Desses 8, 110, quantos que foram aqui no município? 6.218. 6.218 no município de Baia São Francisco. Sou muito grato de ouvir isso, né? A nossa sociedade de Baia São Francisco, né? De todo o nosso município, né? Pelo carinho que sempre teve comigo, né? Sempre. Isso eu estou falando aqui na época de adolescência, na época de criança, né? Tem um amigo nosso que é amigo nosso em comum, né? O Robertinho, por exemplo, né? Que está aqui com a gente, aqui do ladinho, aqui no bate-papo, ele sabe disso que eu estou falando, né? Que a minha família veio lá do Vajalegre e eu tive o privilégio de conhecer esse rapaz, né? Na minha época eu morava lá, que ele saía daqui, ia para lá passear, jogar bolebo com a gente, jogar bola, né? Tinha uma amiga dele na época, que era a minha vizinha, a Nilza. Ele nem lembra o nome dela. A Nilza. E a Nilza trabalhava aqui na rua e a família dela era do Vajalegre. Aí eles iam para lá para ficar o final de semana com a gente lá. Então é um camarada que mora dentro do meu coração. Isso você está falando, isso é o que? É 1950? 1986, mais ou menos, 87, por aí. Ô Firmino, eu destaco duas coisas nessa candidatura sua, nessa seleção que você teve 8.110 votos. Acho que eu também não vou esquecer, não. Sim. Mas eu destaco duas coisas. Primeiro, que foi a primeira vez que você foi candidato. Sim. Você nunca tinha sido candidato a nada. E o segundo, que eu considero principal, você foi candidato num momento aqui em que dois líderes políticos do município, dois representantes dos dois maiores grupos políticos, aliás, praticamente os dois únicos grupos naquele momento, né? Que também eram candidatos. Então você teve uma votação ali numa disputa direta com o Enivaldo dos Anjos e com o Luciano Pereira. Não é isso? Sim. Eu pelo menos considero isso. Eu não sei se você tem... Sim, é isso. Eu reconheço isso, né? Que na época que... Foi um grande desafio, né? E também inesperado, de certa forma. Por quê? Porque eu estava no terceiro mandato da Associação de Cabo Soldado a nível estadual e naquela época existia o projeto político-militar, né? Que estava desenvolvendo candidatura em todo o estado. E eu sempre tive, assim, é bem próximo do então, na época, deputado da Vitória, né? Que hoje é deputado federal. E naquela oportunidade eles me convidaram para ser candidato a deputado estadual. E aí, rapaz, junto com meus amigos, vim para dentro de Barra de São Francisco, conversei isso com a polícia militar local, cheguei a fazer reunião lá em casa, no caso, né? Batei papo para ver mesmo qual a direção que a gente ia tomar, que a gente sabia que era um grande desafio. Conversei com meus amigos, civis, né? Conversando mesmo. Para a gente não tomar uma decisão sozinho para quando chegar lá na frente, independente do resultado, a gente ver que valeu a pena. Eu senti no meu coração, e sou muito grato, eu vi que naquele momento valeu a pena participar. Apesar de toda dificuldade, mas valeu a pena ter colocado o nome à disposição da Sociedade Barra de São Francisco. Ô, Firmino, e pelo menos, né, de onde eu conheço a sua história, mesmo sendo adversário político dos dois naquele momento, não tem inimizade nenhuma, né? Sim, não. Não tem inimizade nenhuma. As pessoas, às vezes, confundem muito adversários políticos com inimigos políticos. Isso aí que eu ia falar. Não tem nada contra a pessoa de nenhum dos dois, nem do Luciano e nem do Enivaldo. O Enivaldo está aí na administração, eu desejo sucesso. Por quê? Porque o sucesso dele é o sucesso de todos nós, porque nós somos moradores daqui, não temos intenção de mudar para o município. Então, a gente quer o quê? O município gerando emprego, gerando renda, trazendo desenvolvimento. Isso é crescimento para todos nós, melhorando a educação. Tá, agora vamos lá. Pô, o cara sai candidato. E só para me citar aqui, porque você falou desses dois candidatos, que eram realmente os dois principais, mas ainda a gente tinha o padronório, que estava na época disputando também... Que vinha a reeleição. A reeleição. E, de certa forma, também tinha a figura do prefeito Alencar, que era do PT, no caso. Principalmente a Igreja Católica. E também a figura da Igreja, né? Que é onde você tem também um... É onde eu também tenho uma convivência muito grande, né? Um grande número de eleitores seus também na Igreja Católica, que você já convive lá há muitos anos. Sim, há muitos anos, a vida inteira, né? Eu, desculpa ter te interrompido, mas veja bem, você sai candidato na cidade do interior, onde tem dois grupos que já lideravam há quase 40 anos. E você vem aí com a votação de 8 mil votos. Isso desperta lá em cima, em Vitória, ou... Com certeza. Acende um farolzinho amarelo lá para os outros políticos de lá. Teve muita... Depois disso aí, né? Teve muita procura de lá de cima. Oh, quer conhecer quem é esse cara que está saindo candidato lá e... E ter essa votação expressiva. É, beleza. Com certeza, depois dessa votação, né? E principalmente que criou-se, né? Uma visão muito grande de uma disputa dentro do município, né? Que no qual a gente até chegou a planejar, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Né? E realmente houve essa procura, essa aproximação de deputados, de representantes partidários a nível estadual, que nos procurou para saber quem é essa nova liderança. Não esse novo líder, né? Mas essa nova liderança, porque não era só eu e nem é só eu. Junto comigo tinha um grupo, né? Tinha figura de mais pessoas. Eu acho que o sucesso também não foi só meu. Foi das pessoas que aceitaram o desafio naquele momento. Esse grupo, ele foi mantido? Você tem esse... Rapaz. Eu falo, claro, né? De uma eleição para outra, um acaba... Mas eu falo o núcleo principal desse grupo. Ele foi mantido? Essa é a minha maior alegria, Veresmo. Graças a Deus, camarada. Assim, todos eles eu tenho um convívio especial até hoje. Até hoje a gente conversa sobre política, sobre a direção política do município, e até a nível estadual eu tenho o prazer de discutir com esse grupo. A essência do grupo se manteve bem próximo e está bem próximo nos dias de hoje. Firmino, você é um cara que, né, sempre assim, sempre onde a gente chega, você está ali, você convive bem com todo mundo, essa coisa toda. Sempre foi assim? Ah, Veresmo, eu não... Ah, não, você sabe, eu estou te falando por quê. Porque policial militar, muitas pessoas têm uma visão, às vezes, até distorcida. Você ficou quanto tempo na polícia militar? Eu fiquei 29 anos. Pô, 29 anos. E eu te conheço, eu sei que não tem nada disso. Mas muitas pessoas, principalmente pessoas que não convivem ou não conhecem, não têm essa visão do cara boa praça, né? Do cara que é assim. Geralmente, o cara é polícia. O cara já imagina um cara bravo. Eu não sei como é que fizeram pra namorar a filha sua. Eu não posso contar isso, não, Veresmo. Fala com isso. Como é que foi a história do gênio? Porque, não, porque é o seguinte, você é boa praça, conversa com todo mundo, é político. Mas e... Policial é bicho bravo. Não, a gente tem que ser bravo a hora que precisa ser bravo. Mansa a hora que precisa ser manso. Você é sujeitoso a hora que precisa ser sujeitoso. Aí você vai tocando a vida. Ele não quer contar, não? Não. Tem uma história. Tem uma história. Tem uma história da filha dele quando começou a namorar. Mas você vai contar, não? Não, não. Eu não vou. Senão ela vai brigar comigo, Veresmo. Tá bom. Então você é pra causar problema em casa. Esquece. Não pode contar. Mas eu já ouvi essa história. Ô, Firmino. Mas lá atrás, quando você era novo, né? Sim. Você já tinha essa coisa de... Porque eu falei semana passada com o Mário Agapito. E a gente falando sobre questão política. Muitas vezes as pessoas também confundem a política com a política partidária. Sim. Mesmo quando você era jovem lá, talvez você não estava filiado a algum partido. Talvez você não era candidato a nada. Mas você já tinha ali aquela... Pelo menos a política de boa vizinhança. Sim. Por que, Veresmo? Eu sempre participei de segmentos sociais. Né? Por exemplo. Vou começar a falar lá de 80 e alguma coisa, né? A minha família é do Vaja Alegre. Eu sempre fui criado na minha base na igreja católica. Né? Então... E... Igual eu estava falando aqui com o Robertinho, conhece. E era uma vida muito difícil, cara. Minha mãe teve que trabalhar na enxado pra nos sustentar. Né? Plantar arroz à meia, por exemplo. Ponhar café. Levar gente pra Rosa pra estar ajudando ela. Porque a minha mãe ficou viúva muito cedo, cara. Né? O meu pai, quando morreu, eu não tinha três anos. Ela ficou com quatro filhos. E na época não existia boa sua família. Então, foi muito difícil. Um período assim, muito difícil pra gente. Aí, o que que aconteceu? Eu fui pra casa do meu tio, ainda bem pequeno, que tinha uma propriedade rural. E fiquei uns tempos com ele. Depois eu vim aqui pra cidade. Vim trabalhar no bar do meu irmão, do Eli Firmino. Aí eu fiquei um período e sei lá, nessa época que eu tô contando, que eu tinha onze pra doze anos. E depois eu estudando, sempre na escola, gente. Eu vou deixar aqui um recadinho pra nossas crianças e pros nossos jovens. Não saia da escola, cara. A escola é fenomenal, cara. Eu sou muito grato aos meus professores. Que passaram por mim. Eu falo isso até com emoção. Nasceu e se criou aqui? Nasci no Vaz de Alegre. Aí, igual eu tava contando. Aí eu vim pra cá, rapaz, e fui trabalhar com o Edival Carneiro no supermercado global. Na época aí, eu tinha uns doze anos, mais ou menos. Quando eu fui trabalhar, minha mãe ficou no Vaz de Alegre, eu vim pra cidade. Fui morar de favor na casa dos outros, cara. Aí, o casal lá, tudo bem? Então, eu tô morando. Daí, há pouco, rapaz, eles dizem, desentende, separa. Rapaz, que vida. Separaram. E nisso, eu tinha mais ou menos treze anos. Aí, rapaz, eles saíram da casa, eu fiquei sozinho na casa. E aí, camarada? Aí, aquele ponto de interrogação. O que é que eu vou fazer? Fui na dona da casa, que era uma senhora de nome Dona Maria, ali na Vila Andinha, ali, na rua da Igreja Católica. Conversei com ela, Dona Maria, eu trabalho lá no supermercado global. Nela, já sabia que a gente morava dentro do Quintana. Eu preciso que a senhora tenha confiança em mim e me alugue essa casa. E ela alugou. Ela alugou, rapaz. Eu peguei aquela bicicleta de carga, uma bicicleta verdona, bonita, rapaz, que tinha lá no supermercado global. Parti, fui lá pra Jalegre. Peguei um colchão, peguei umas panelas, coloquei dentro e bati de volta pra cidade. E fiquei um tempo ali. Minha irmã me dava suporte, porque minha irmã trabalhava aqui na rua, mas eu lá na casa. Mas chegou um ponto que não tinha jeito ver isso. Aí, eu fui na mãe e falei, mãe, a gente tem que mudar pra cidade, não tem como. Ou então, eu tenho que voltar pra Roça. Aí, ela aceitou o desafio, como eu já pagava aluguel mesmo, e ela veio. Veio morar junto comigo. Aí, daí pra cá, minha vida foi dando uma... Você é o filho mais novo? O mais novo. O filho mais novo. É você, o Eli? Não, nós... Na verdade, o Veríssimo, nós somos em 19 irmãos. Ah, não. Não é por quê? Peraí. É de rir, cara. É de rir. Aqui tem história, Veríssimo. Não, não, não. 19 irmãos. 19. 19 irmãos. Por quê? Porque o meu pai vem de dois casamentos e minha mãe vem de dois casamentos. Você entendeu? E todos os dois tinham filhos. E aí... E fizeram mais os dois deles. No caso... Isso aí. No caso, assim, irmãos legítimos mesmo são eu e minhas duas irmãs, né? Mas você tem vários do lado... Eu tenho irmão que não é irmão do meu irmão. Eu tenho irmão só do lado da mãe, que no caso que não é irmão dos meus irmãos, que é só do lado do pai. Ah, mas eles gostaram tanto de menino, Veríssimo. E você ficou... Não. E eles gostaram tanto de menino que eles adotaram. São 18 e tem um adotivo. Ah, bicho, que massa. É bom. Muito bom. Família. Rapaz. Ô, Firmino, eu vi que você fala com muita emoção no tempo de escola. Faz. Você estudou aqui? Eu estudei aqui. Eu comecei lá no Vaja Alegre e depois vim pra escola polivalente. Depois polivalente no estadual. Lembra aí. Tem aquele professor que você lembra. Nossa, mãe, rapaz, você tá doido. Os professores, todos eles moram dentro do meu coração. Todos. Assim, porque eles foram o meu maior suporte. Por exemplo, Veríssimo. Aí, quando eu fui pra Polícia Militar, por exemplo, fui fazer o concurso da Polícia Militar e estava estudando no estadual. Eu não sabia de nada, cara. Eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos. Cheguei em casa. Cheguei lá enquanto um amigo meu que morava em frente lá de casa, que veio do Vaja Alegre também. O Murilo Rocha. Ele é funcionário efetivo da prefeitura hoje. Cheguei e ele olhou pra mim assim, rapaz. Olhou assim. Falou assim. Ô, Marcelo. Abri o concurso da polícia, rapaz. Por que você não faz? Eu falei assim. Eu? É, rapaz. Você é magra, é alto. Você gosta de correr e tal. Falei. Aí eu falei. Não, rapaz. Comecei a pensar na questão. Fui lá no Pelotão, na época. Fiz a minha inscrição ali, que era perto do fórum. Fiz a minha inscrição belezinha e tal e tal. E cheguei na escola e falando com os professores que eu tinha feito. Rapaz, eles me emprestaram uns livros lá. Falou, vai estudar. Está aqui e tal. Me deu assim, tipo um norte de estudo. Rapaz, eu peguei aquele livro, Verespa. E na época eu ainda trabalhava. Eu trabalhava durante o dia. Chegava em casa na hora do almoço, eu dava uma estudadinha. Voltava para o supermercado, chegava em casa cinco e meia, seis horas. Pegava o livro de novo. Estudava até dez para sete. Dez para sete, pegava a bicicletinha. Ia para a escola, estudava. E chegava depois da escola, estudava até meia-noite. Essa era a minha rotina até chegar o dia do concurso. Foi que ano isso, Verespa? Isso foi em 93 para 94. Porque a prova foi em 94. Na verdade, o curso foi em 94. Você deve ter feito a prova, então, no final. Foi em 93. Final de 93. Isso aí. É uma piada. Mas quando você foi para a prova, você foi assim... Não, rapaz, não tinha nem noção. Já sou polícia? Não, não. Ao contrário. De certa forma, Verespa, as pessoas... Se hoje, igual você no início aqui falou, da visão que o povo tem com a polícia militar, nos dias de hoje, que já está muito mais evoluído, naquela época era muito pior para mim. Minha mãe, por exemplo, não queria que eu fosse para a polícia militar de jeito nenhum. E hoje, ela vê que realmente foi a melhor escolha. Eu tenho vários amigos na polícia militar. E eu falo que, infelizmente, tem hora que a gente fala assim, Ah, fulano é meu amigo. Ele é polícia, né? Aí o cara já fala assim, Eu falo, ah, mas ele é polícia. Mas, cara, as pessoas... Acho que isso vem lá do passado também. As pessoas tinham uma visão negativa. Isso parte da sociedade. A gente sabe que isso não é a maioria. Não, a gente sabe. A maioria é... Mas a gente sabe que ainda tem algumas pessoas que têm essa visão negativa. Mas você foi para a prova. Eu fui para a prova, bicho. Eu entrei aqui no ônibus. Naquele tempo, não tinha internet para você ver que o pastor... Não, não tinha não. Era tudo no jornal, a Gazeta, impresso e a tribuna. Na verdade, na época, o resultado saiu na Gazeta. Aí, rapaz, eu daqui para lá fazer a prova. A prova foi naquela escola ali, o lugar que eu fiz a prova. Foi ali perto do QCG, naquela escola que tem ali à direita, no caso. O QCG tem o primeiro batalhão e no outro lado é essa escola. O QCG é Maruípe? É Maruípe. Aí eu não lembro o nome da escola hoje, eu não lembro. Mas eu fui lá, fiz a prova. Quando eu saí de lá, Verespa, todo mundo falou assim, rapaz, eu passei, eu passei, eu passei. Falei, caramba, bicho, todo mundo passou. Aí eu fiquei. Falei, alguém vai ter que ficar. Eu fiquei. Você falou que o mundo passou. Todo mundo passou. E tinha, assim, um... Não vou falar que tinha muita gente de Baixo São Francisco, mas tinha uma turminha de Baixo São Francisco. Aí, rapaz, eu vim embora daquilo. Sempre pensando nas questões. Não, aquelas questões assim, eu acho que eu acertei. Aquela outra, eu acho que eu acertei. Então, eu vim com um pensamento bom. E tinha uma coisa que eu tinha certeza no meu coração. Eu tinha certeza que eu tinha feito uma boa redação. Isso aí eu tinha certeza. Por quê? Porque o tema que, na época, houve isso, foi o tema do êxodo rural. Porque, naquela época, muitas pessoas... Você tinha vivido isso. É, muitas pessoas estavam saindo do interior, indo para a Vitória, indo para os grandes centros, de forma geral. E, um pouco antes, as pessoas tinham ido muito para a Rondônia, em cima de caminhão e tudo mais. Eu fui... Você não lembra disso. Você não lembra? Você parece que conta a minha vida. Eu fui para a Rondônia e disse... Entendeu? Então, quando eu vi nessa situação da redação, eu sabia que eu tinha feito uma boa redação. Falei, opa, aqui eu fui bem. E lembrando uma questão ou outra... Ah, e mesmo que você não foi para a Vitória, não foi para a Rondônia, mas você saiu do Vajalegue e vim para a cidade. Opa, já... Avancei. Mas aí, o Verismo... Então, a gente pegou e vim embora. Rapaz, aí saiu o resultado. Quando peguei... Você viu o resultado primeiro ou alguém viu e te falou? Rapaz, alguém viu e me falou. Uma amiga minha viu o resultado e me falou. Falou aqui, você passou. Aqui, porque ela sabia o número da minha inscrição. Rapaz, eu tinha isso guardado até um dia. Um dia desse, cara. Até um dia desse. Mas naquela greve de 2017 da Polícia Militar, a gente passou por um conflito muito grande, tanto institucional quanto interno, de cada policial militar. E eu acabei pegando aqueles documentos, como o primeiro contra-cheque, o cortado ali do... Do jornal. Do jornal. Acabei rascando aquilo, rapaz. Num momento de emoção. Por isso que eu falo, não age na emoção, age na razão. Eu fui agir com emoção, hoje eu não tenho meus documentos. Que é uma parte da história da gente. Ô, Firmino, tem uns dois amigos aí daqui que foram junto com você, ou pelo menos, mesmo que fosse, mesmo que seja de outro lugar, mas que veio para cá com você, que entrou junto com você na polícia? Na época, junto comigo, foi eu, o Elson, o Elson Gomes, irmão do Eliseu, e o Henrique, Sérgio Henrique Teixeira. O Henrique, que agora faleceu, que era do Campo do Rio. O Serjão. O Serjão, isso aí. Então, era nós três daqui que havia passado. E tinha o Amantina, o Amantina e o José Pelando. O Amantina era do curso anterior, mas ele fez o curso junto com a gente, porque ele sofreu um acidente, no período do primeiro curso dele, e aí ele ficou para terminar a etapa junto com a gente. Então, nós estávamos em quatro debaixo de São Francisco. Quantos anos você tinha? Na época, 18. 18 anos. Passaram um concurso da Polícia Militar, ou seja, você garantiu ali a sua estabilidade financeira, você tinha já uma segurança financeira ali. Com certeza. Que a gente vê que é o que a maioria dos brasileiros buscam. Tanto é que você aposentou muito novo. Muito novo. Essa é a grande pergunta, Veríssa, que eles me falam, poxa, Firmino, você é bem novo para aposentar. Mas aí vai lá na história que eu estava te contando. Eu tive o privilégio de começar a trabalhar muito cedo e, quando eu fui para o supermercado global, eles assinaram a minha carteira. Eu sou muito grato à Luceli, Carniello e ao Divaldo Carniello por isso. São pessoas, uma família, não só os dois, mas a família deles eu carrego com o maior amor, o maior carinho. Tenho um carinho muito especial por eles e por todos os filhos. Rafael, Gabriel e Mariana são pessoas que me deram a oportunidade de eu me tornar a pessoa que hoje, graças a Deus, eu construí. Isso por quê? Porque teve alguém que abriu a porta para mim e me deu a oportunidade. E uma das portas que abriram foi a porta do supermercado global, que me deu a oportunidade de começar cedo. E eles assinaram a minha carteira e eu ainda não tinha 14 anos. Antes de 14 anos, eu já trabalhava de carteira assinada. Você entendeu? Então, quando eu fui para a polícia, eu já tinha 4 anos e um pouquinho de contribuição. E aí é por isso que eu aposentei um pouco mais jovem, vamos dizer assim. Rapaz, que massa. Ô, Firmino, aí você entra na polícia e como que foi para você? 18 anos, você era um menino. 18, 19 anos, você deve ter começado a entrar na polícia. Você era um menino. Sim. E já chega assim... O que você mais lembra daquela época que passava pela sua cabeça? Quando você chegava em casa, encerrou o dia de trabalho, que você chegava em casa, que você olhava para a farda, o que passava na sua cabeça? Rapaz, ver isso tudo assim, quando começou, igual eu estava te falando, minha mãe não queria até que eu fosse. Mas, de acordo com as etapas do concurso que foram passando, aí ela já viu que eu estava com um desejo muito forte de estar me ingressando nas fileiras da polícia militar. Então, igual eu sempre falei, eu sempre fui bem enraizado na Igreja Católica, muito enraizado. E eu entrei na... Eu fui para o curso, na verdade, dia 13 de junho. Dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E no dia 12 de junho, eu apresentei um teatro na Igreja da Vila Andinha, rapaz, sobre a vida de Santo Antônio. E eu fui ali o Santo Antônio na figura do teatro. Rapaz, então, era um desafio muito grande, quer dizer, porque sempre eu estava dentro da religião, sempre junto com a família e, ao mesmo tempo, eu teria jovem que sair e ir para o curso, que na época não era aqui. Eu fiz o curso Nova Venecia. Então, era uma mudança, realmente... É, você já saiu da roça saiu da roça para morar na cidade de favor na cara do casal. O casal separa, te larga sozinho. Aí você vai e traz sua família de volta. E agora sai da família para fazer o curso. Mas quando você chegava em casa com aquela farda ali, você é moleque ainda, porque 18 anos, eu vejo, tem menino de 18. Quando a gente está com 18 anos, a gente não tem ideia que a gente é tão menino, não. A gente acha que a gente já é homem. Mas depois que o tempo passa, que você olha para trás, você faz assim, bicho, eu era um menino. De acordo com que as coisas iriam avançando, eu sempre agradeci muito a Deus e agradeço muito a Deus. Por quê? Porque primeiro a gente morava de aluguel, depois nós compramos uma casinha ali na Vila Antinha, uma casinha muito simples. Inclusive, a mãe fala até que quando o pessoal da investigação social foi lá fazer a investigação, não sabia como era a minha vida e tudo, quando viu a nossa casa, eles falaram assim, se tudo está certo, se for pela vontade de Deus, em breve a senhora vai morar em uma casinha melhor. E graças a Deus, passo a passo, isso foi acontecendo. E hoje, eu tenho uma moradinha muito boa e minha mãe, minhas irmãs, todos nós estamos bem colocados. Lógico que não foi fácil, lógico que não foi de um dia para o outro. Isso teve um período muito grande de luta, de luta para que a gente chegasse onde a gente possa desfrutar de tudo. Nós não chegamos nem na metade da sua história ainda, eu já estou achando assim, cara, que história bacana. Que história bacana. Firmino, você é casado? Casado. Quantos filhos? Eu tenho cinco filhos, três meninos e dois meninos. Você também está seguindo os passos da sua família. Da minha família. São cinco filhos? São cinco filhos. Não, eu já tenho neto, eu tenho um netinho, o Enzo, a minha menina mora aqui perto, mora na região do Paulista. A sua menina casou? Casou. Não, tem três filhas casadas. Você não vai falar do namoro? Tem umas duas meninas pequenas. Você não vai contar do namoro dela? Não, não posso, não. Posso contar delas, Mas, agora, eu tenho que ajoelhar e agradecer a Deus. Por quê? Porque eu tive meu... Não é meu primeiro casamento, vamos dizer assim, não deu certo, separei, mas assim, o vínculo com as minhas filhas, a gente nunca perdeu, cara. Nunca. Você tem... São duas do primeiro casamento? Três do primeiro casamento. Três do primeiro. E dois meninos do segundo casamento. Qual a idade do seu menino? Meus meninos? As meninas, as da primeira casamento. Do primeiro está com 29, a outra com 27, a outra com 25. Eu já perguntei uns dois aqui, tempo de casamento, eu tenho que parar de perguntar isso. É, parece que eu complico a vida do cara. Esse dia eu perguntei um aqui, ele falou assim, é de cinco, de seis a sete. Aí eu falei, segundo o Datafolha, a margenta pequena, de seis a sete. Mas eu tenho que parar de perguntar isso. Mas sem querer, escapa. Sim, é normal. Isso faz parte. E aí você tem dois meninos? Dois meninos agora, Claudiano, uma pessoa fantástica, que eu tive o privilégio de casar com ela, de chamar de meu amor, de ter essa experiência que a gente tem. Rapaz, que bacana. E seus meninos, o que idade, os dois mais novos? Um vai fazer três agora, está pertinho agora, dia 8 de abril, e o outro vai fazer duas. É um bem coladinho com o outro, bem amiguinho. teve um período desse na Polícia Militar, que você ficou fora de São Francisco? Ih, rapaz, teve. Você foi para onde? Teve. Rapaz, depois que eu formei, eu fui para São Mateus. Ah, você não veio direto para lá? Não, rapaz. Você fez o curso em Nova Enécia? Fiz o curso em Nova Enécia, passei um período pequeno em São Mateus. De São Mateus, fui para Vitória. De Vitória, eu fui para Serra. Da Serra, eu vim para Colatinha. de Colatina, que eu vim para a Barra de São Francisco, mas depois de Barra de São Francisco, Mantenópolis, Água Doce. Mas aqui na região, né? Na região, aí já está mais perto. Mas eu fiquei um período fora. Eu não lembro, assim, quanto tempo exato, mas eu fiquei um tempo nessa, nesses batalhões que eu te falei, Vitória, Serra. E desse, você falou que era envolvido com o sindicato da polícia, da associação, né? Da associação da polícia. E quando que veio essa coisa de política partidária? Quando é que você falou assim, ó, vou filiar um partido? Quando é que começou a surgir a intenção de realmente concorrer a um cargo político? Não, então, Veríssimo, esse pensamento veio, né? Vamos dizer se 2017, porque as eleições foram em 2018, né? 2017, porque lá eles, eles me convidaram para eu compor essa chapa de deputado estadual, né? E devido à representatividade que a gente tinha dentro dos batalhões do norte do estado, Principalmente na região noroeste, e aí a minha figura, né? Apareceu como a liderança militar aqui da região, e a minha grande alegria, por quê? Porque eu caminhei bem, né? Como candidato, caminhei bem dentro da instituição e também caminhei bem dentro da sociedade, porque se eu tivesse, é só dentro da polícia militar, vão dizer assim, só o voto da polícia não varia assim. Porque eu não tinha conseguido avançar tanto que eu avancei. Por quê? Porque dentro da polícia também tinham seus representantes que eram conhecidos a nível estadual, mais do que eu, né? Né? Portanto, a gente tem até hoje o capitão Assumpção, que era daquela época, né? E outros mais, e outros mais. Então, né? Eles colocaram o nome para ser esse representante da região norte-noroeste. E aí, a gente conseguiu avançar, sair com essa votação que eu considero muito expressiva diante daquilo que a gente tinha. É, eu, baseado no que eu falei aqui, eu também acho uma votação expressiva, mas quando você lançou o seu nome lá, as pessoas te colocando como essa liderança, eu sei que, assim, a expectativa de quem se candidata é, lógico, é ganhar. Sim, pode ser. Você não vai para nada pensando que vai perder, você vai para a intenção de ganhar. Mas você tinha ideia dessa votação? Isso te surpreendeu, assim, no sentido, porque, lá no fundo, quando você chega em casa, mais ou menos, você faz um cálculo, né? Você imagina um número, você vai fazendo os cálculos, e baseado, claro, no que você caminhou, baseado no que você tinha, né? De pessoas que estavam te apoiando, mais ou menos, você tem ali um número que você imagina que você pode alcançar. Ô, Veríssima, as minhas contas, elas estavam certinhas, se ela tivesse acontecido a votação. Por quê? Por quê? E isso eu falava com as pessoas, não é que eu escondia isso para mim, não. Eu sempre falava, se a gente passar de 10.500 votos dentro desse partido, nós vamos conseguir o mandado de deputado. Você chegou a fé de suplente? Isso, cheguei. Porque o partido fez dois. E se a gente chega a 10.500, mais a votação que os outros candidatos tinham tirado, a gente iria fazer a terceira cadeira. Então, as minhas contas estavam certas. Só que, por exemplo, quando começa, por exemplo, você vai estar aqui caminhando, mas de a pouco começam a vir os outros candidatos. Aí entra com dinheiro, entra com estrutura, entra com... São os desafios. E, às vezes, você não tem esse poder de competição. É igual as pessoas falavam, porque falar da gente é muito difícil, não é, Veríssima? As pessoas falavam, não, o Firmino é um ótimo candidato, é uma boa pessoa e tudo. Mas, às vezes, por exemplo, o cara quer ir lá e ir a Coporanga na casa de um familiar dele. A ver não tem como ir. E você não tem como. E o governo não tem como. Então, suporte. É a realidade, cara, de muitas candidaturas. Não é a minha realidade, não, de muitas candidaturas. Então, a gente, devido a essa deficiência de estrutura, nós deixamos de avançar um pouco mais. e, na época, eu gastei 33 mil reais. Que é, para uma candidatura de deputados, não é nada, cara. Quase nada. Não é nada. Para chegar a 8.110 votos, eu tive voto em 43 municípios do Estado do Espírito Santo. Então, eu tive voto onde eu nem fui, por exemplo. Você atribui isso à polícia militar? É isso, sim. Nessa questão aí, sim. Você gosta de locais que você não... Talvez é local que você já trabalhou? Não, às vezes, é local até que a gente tem amigos na instituição. Às vezes, que você ficou conhecendo durante os cursos, curso de cabo, de sargento e tudo mais. Às vezes, você cria uma afinidade. Eu tenho amigos verdadeiros que a gente fala diariamente que até mora... Que é policial militar no Espírito Santo e mora no Rio de Janeiro. Por exemplo, no Estado do Rio. Então, aí, você acaba criando uma amizade grande, uma representatividade grande. Firmino, depois dessa votação expressiva, e aí, teve um momento que eu acompanhei bastante, e também que é natural na política, não tem como, você vem de uma candidatura que você tem uma votação expressiva, automaticamente, as pessoas começam a te sondar e algumas até de especular que você é candidato na próxima eleição. Então, você vem de uma eleição de deputado estadual, é automático que com a votação dessas pessoas começam a te lançar para candidato a prefeito. Sim, sim. E aí, houve realmente a intenção, mas você acabou ficando fora daquela disputa. Sim. Decisão judicial. Decisão judicial. Porque a decisão do tribunal eleitoral, então, de certa forma, é a área... Não deixa de ser. Não deixa de ser da área jurídica. Mas naquele momento ali, foi assim... Doeu para você perder aquele momento, aquela oportunidade? Doeu. Doeu. E a gente chorou, cara. Sim. Não sou eu. O grupo, né? O grupo todo, né? Eu falo porque, você vem de uma votação que, por tudo que a gente já falou aqui, foi uma votação super expressiva, né? Você estava num momento assim, como diz, você estava voando baixo. Sim. E aí, vem para a eleição de prefeito, onde as pessoas criam essa expectativa, né? E aí, uma eleição municipal é muito diferente de uma eleição estadual. São eleições totalmente diferentes, mas, de qualquer maneira, dá menos de dois anos de uma para a outra. É, sim. De preparação, de tempo de preparação. Então, quer dizer, você está no calor ainda. Você estava no calor daquela votação de deputado. Com certeza. E as pessoas já começam a falar. Isso, aquela emoção. Aquela expectativa. Tanto é que, tem pessoas que, que vêm para uma candidatura e, no calor daquela candidatura, já emenda a outra. Já emenda. E aí, você vem para aquela eleição ali, cara, e aquele momento ali, você fica de fora. Sim. Hoje, hoje, depois de ter passado isso tudo aí, qual a análise que você faz daquele momento ali? O Veríssimo, o que mais doía ali naquele momento, porque as pessoas olhavam para mim e, tipo assim, o Firmino largou tudo para lá. O Firmino não prestou conta. Porque a sociedade, ela é muito... Porque, é importante falar isso, que a sua candidatura, ela não foi possível porque você não tinha prestado conta. É, uma série de coisas. Da candidatura de deputado. E não era nada disso. Rapaz, eu peguei toda a minha documentação, do jeito que precisa ser feita, levei ao contador, porque quem presta conta não é o próprio candidato, você tem que passar pelo advogado e pelo contador. Você precisa ter esses dois profissionais frente à prestação de conta. No caso, como era uma eleição a nível estadual, então, natural que o contador seria de vitória, que tomou conta, não só da minha candidatura, pelo menos de candidatura de todos os candidatos do nosso partido, não só do nosso partido, e também de alguns outros que eram da mesma coligação. Você estava em qual partido? Eu estava no Solidariedade. Aí eu peguei tudo aqui, juntei minha documentação, tudo certinho, levei no contador, entreguei, do jeito que precisa, o contrato de locação de card, de locação de... um número até pequeno, mas a gente teria que prestar conta, teria que levar. Levei, entreguei, isso foi apresentado ao tribunal, no caso eleitoral, foi apresentado, e depois foi enviado um e-mail para o contador, para ele novamente apresentar a documentação. Então, aí não era da minha responsabilidade estar novamente apresentando essa prestação de conta. Você entendeu por quê? Porque caberia ao contador, ao profissional, que foi para isso. Então, aí veio o período, as contas ficaram paradas, sem julgar, as contas parou lá, normal. Não só a minha que ficou sem julgar, várias outras contas, de vários outros. Então, não foi só a sua conta que ficou sem prestar? Não, não, ficou parado lá para ser julgada, não é que ela não estava prestada, ela estava lá sem ser julgada. Do seu partido, a única... foram vários candidatos a deputada. do seu partido, o único que ficou sem prestar conta, a única conta que voltou esse e-mail para o contador foi a sua? Não, aí eu não sei informar, mas o que eu te digo, Veríssimo, por exemplo, nós dois era candidato, vamos colocar assim, todos nós entregamos ao tribunal eleitoral. As contas ficam lá, sem ser julgada. Aí, rapaz, quando chegou na hora, quando chegou na hora da convenção partidária, aí saiu o julgamento da minha conta. você entendeu? Você acha que foi tudo normal ou você acha que houve algo assim, trapacearam para que o Firmino não fosse candidato, ou não? Não tem essa, o que aconteceu foi o que tinha que acontecer. Rapaz, eu não... é difícil a gente falar, apesar que a gente sabe que existe isso no meio político. Sim, sim. O entender... Não, esse aqui a gente tem interesse, esse aqui a gente não tem, esse aqui dá uma segurada, esse aqui dá uma acelerada. A gente sabe que existe isso no meio político. Eu não tenho como provar. Sim, eu não tenho como provar. Agora, uma coisa, eu tenho certeza no meu coração, que tudo que foi pedido sobre os meus documentos foi entregue de forma clara, de forma correta, de forma coesa, de forma sincera. Isso eu tenho. Portanto, as minhas contas foram... Aí passou, vamos colocar assim, eu não disputei, mas eu tive que apresentar novamente. Os mesmos documentos. Você apresentou os mesmos documentos e as contas foram aprovadas. E as contas foram aprovadas. Então, eu não tenho como eu dizer, e além disso, a gente está no período de pandemia. Então, eu não tinha aquele contato pessoal, para... Ah, o que está acontecendo? Porque eu não tinha, era tudo eletrônico, na época. Aí, ainda dificultou ainda mais. E o que você... E eu estou falando assim, Fim, não estou... Do mesmo jeito que eu perguntei, se você acha que... que teve alguma mão ali para prejudicar, e não sei de quem, ou também pode ser que não tenha nada, pode ser que tenha sido só uma coincidência, e não estou querendo, né, apontar aqui. Agora, novamente, no campo do achismo. Novamente, no campo do achismo. qual era a sua expectativa para aquela eleição? Digamos que o Firmino registasse candidatório. O que você sentiu? O que você achava ali naquele momento? Você achava que estava bom? Estava bom. Estava bom. Eu vi o desejo no coração do povo de Baixo São Francisco para me disputar aquela eleição. É por isso que doeu muito. Porque eu vi, assim, tanto os segmentos que a gente estava falando, sindicalista, religioso, os comerciantes, motivando, assim, a comunidade evangélica também, que graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom, né, com as pessoas. Hoje, você já, hoje, você já, tipo assim, você já, vamos usar a palavra que as pessoas usam nos relacionamentos. Você superou esse momento daquela eleição? Ó, Verespa, eu diga que eu superei. Eu superei, sim. Eu nunca corri da minha responsabilidade, nunca corri do povo. As coisas aconteceram comigo. Quando acabou a eleição de deputado estadual, no outro dia, eu já estava na rua, o povo falava, rapaz, você já está. Eu falei, não, gente, a vida segue normal. Eu estou aqui agradecendo. Eu tive uma camisa, fiz uma camisa Marcelo Firmino, obrigado, povo de população de Baixo São Francisco. e tal. Então, e na segunda-feira, você deve ouvir muitas pessoas. E ao mesmo tempo, Verespa, quando aconteceu essa questão aí de ter dado errado aquela candidatura de 2020, eu também não me escondi, não corri de estar de frente a frente, esclarecendo a nossa sociedade, conversando pessoalmente. Eu gravei um vídeo na época, bem publicidade no vídeo, e tudo por quê? Porque eu não vou fugir da sociedade e de falar a verdade. A verdade, ela cabe em qualquer lugar. às vezes, ela não é entendida naquele momento. Você entendeu? Mas lá no futuro, quando as pessoas analisarem certinho, vai entender, falar, poxa vida, o Firmino estava certo, o Firmino foi prejudicado. Você deve ouvir muito as pessoas aí na rua, é, Firmino, é que ela ia votar em você, ele ia ganhar aquela. Não, mas não, eu... Dentro do grupo, tinha alguém que ficava assim, muito indignado, muito puto com isso? Veríssimo, aquilo que eu falei, o grupo chorou. Sim, mas sempre tem aquele cara no grupo ali que o cara fica assim... rapaz, tem negro que fica bravo, negro que chora, é natural isso. Porque as pessoas são diferentes, cada um tem um jeito de agir, um jeito de lidar com determinado problema, determinada situação. Na época, o juiz queria me dar um eliminar para me disputar uma candidatura e eu não quis, eu não quis porque eu não ia levar naquela época o eleitorado de Barra de São Francisco para votar um candidato em cima de um eliminar. Que depois poderia ser derrubado. Sim, e eu naquele momento também sentia que seria uma falta de responsabilidade até, porque poderia causar um dano muito maior lá na frente. Então, é melhor, quer dizer, vão sarar essa ferida e vão nos preparar para a gente retornar quem sabe lá no futuro mais forte. Eu acho que esse foi o melhor que nós encontramos. E aí, em seguida, veio outra eleição de deputado. Você não concorreu. Eu não concorri. Essa, a sua prestação ainda estava pendente? Ou foi escolha não concorrer? A prestação não estava pendente. Essa não estava. Por quê? Por que estava pendente o veríso da época? Porque eu sofri uma penalidade de devolver, vão dizer assim, devolver ao COF da União o valor que eles tinham. Uma espécie de multa que eles tiveram? Uma espécie de multa. Por exemplo, eu gastei 33 mil. Eu tive que devolver ao COF da União o valor de 33 mil do fundo partidário que no qual eu tinha recebido. Isso aí foi um... Então, aquele valor que você recebeu, que você gastou na campanha, você teve que devolver? Tive que devolver. Tive que devolver. Mas mesmo prestando a conta depois, mesmo demonstrando que estava tudo certinho? Mesmo. E esse dinheiro não retornou para você? Não, não. Eu tive que devolver esse dinheiro. Porque foi um tipo de penalidade dada dentro do processo. Mas não tirou o meu direito de... O partido assume essa despesa? Rapaz, meu amigo. Eu não sei se eu estou te perguntando assim. Depois, você disputou para o partido. Depois, meu amigo, tchau. Mas é assim, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? Não adianta chorar. Isso não adianta. Aí o partido deve olhar para você e falar assim, se você tivesse deleito, o salário é seu. Não, porque às vezes acontece também da direção daquele partido estar ali naquele momento e depois migrar para outro partido. Muda também. Acontece muito isso. Aí o cara que está lá não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Aí o cara está aqui. Ele estava igual a gente estava no Solidariedade. Vamos colocar, o cara saiu do Solidariedade e foi para o PSD. Vamos falar o PSD. Foi para o PSD e depois acabou aqui. Não tem mais como resolver um problema no outro partido. Às vezes acontece isso. Então também a gente não pode jogar. Não tem culpa também, né? A sigla é a mesma, mas troca tu. Troca a diretoria, troca tu. Aí você também não tem como exigir nada. Aí por isso. Então você teve que pagar do bolso. Tive que pagar. É, ué. Mas é assim mesmo. Não, não, não. É o que você falou. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. E enquanto você entra, mais ou menos ali, você já entra ciente disso aí. Que pode acontecer isso aí. Ô, Firmino, e aí eu vou acompanhar a sequência. Já que a gente está seguindo, a gente falou da eleição de deputado, veio a de prefeito, que você ficou de fora. Aí veio essa de... Ah, assim, aí nesse caso da de deputado você não participou, você não disputou porque você estava com a penência de devolver. De devolver o... Enquanto não devolvesse... Não, não poderia ser candidato. Entre aspas, aí sua ficha estava suja. Sim. Bem, e aí, como está a sua situação hoje? Não, mas... Não, agora eu... Agora a minha situação... Você está tranquilo, você está apto, né? Porque eu devolvi o valor que no qual precisava ser devolvido. Eu vi uma notícia no site há poucos dias aí que você não é... Hoje eu estou livre. Eu vi uma notícia no site há poucos dias aí que você não é candidato a prefeito. Rapaz, esses caras de site, bicho, eles são difíceis. Eles não ligam para a gente, eles não pedem de formação. Rapaz, isso é difícil. Eles são difíceis, tá? Eles jogam lá do jeito deles e acabam confundindo a cabeça até do eleitor. Confundem a cabeça do eleitor. Também que colocam vários pontos de interrogação lá, tá vendo? É por isso que eu trouxe o Firmino aqui hoje, que aí o Firmino é ele que vai falar. Não tem esse negócio de ah, que fulano falou, que disse, que eu vi não sei aonde. Eu sei que... É uma pergunta que eu vou fazer para você, mas você deve esperar por isso. Você deve responder essa pergunta todo dia na rua e eu sei também que não quer dizer que uma coisa que você falar aqui hoje ela pode mudar... Quando você sair na porta aqui pode acontecer coisa diferente. Então, não estou dizendo que você tem que falar o que você vai falar aqui e eu também... Provavelmente você não vai bater o martelo, provavelmente você não vai dar uma resposta que sim ou não, mas você vai dar seus motivos. sua situação política está resolvida, você está limpo, está apto, a ficha é limpa, tudo certinho e nós estamos chegando em ano eleitoral. Nós estamos nos aproximando de uma nova eleição municipal com um cenário totalmente diferente daquele do passado. a gente sabe que o Firmino naquele momento ali como eu disse com aquele calor da eleição de deputado aquela coisa toda hoje já se passaram seis, quatro anos da eleição municipal seis anos da que você disputou e as pessoas devem te perguntar isso todo dia na rua. O Firmino é candidato a prefeito, o Firmino não é. Eu sei que você está hoje no PSD, que é o antigo partido do atual prefeito Enivaldo Zanis. Eu não sei como está essa questão da liderança estadual, o alinhamento. Você vai poder explicar melhor isso aí. Mas a minha pergunta não é se você é candidato ou se você não é, porque isso aí você deve ouvir todo dia na rua. Como que vem o Firmino para a seleção? Que aí eu deixo a pergunta mais aberta, porque eu não exijo, eu sei que não adianta você falar que sou, chega ali, tem uma reunião hoje, o grupo decide que é, que não é, perdão. Ou então você fala que não sou, você fala que não é, chega ali, o grupo decide e você acaba sendo. Ou se você fala que é, chega ali e acaba sendo. Não é isso que eu quero. Até porque não é o momento, nós temos, até dia seis aí, tem, tem prazos a serem obedecidos aí. eu só quero saber o seguinte, como é que vem o Firmino para a seleção? Porque às vezes, eu veria isso, mas as pessoas pensam assim, que é uma decisão só do determinado candidato. Então, eu sou candidato. Chega lá, tem os partidos, tem as coligações. E hoje, com essa questão de direita, está muito dividida, está muito polarizada. Está muito polarizada. Então, às vezes, você tem um grande amigo ali que pode caminhar com você, mas aí devido a... A sigla dele não combina com a sua. Então, é um tabuleiro de xadrez que precisa ser encaixado e de maneira muito séria. E falando do PSD, eu trabalhei para deputado federal com o Renzo, um grande amigo, Renzo Vasconcelos, eu acredito que você conheça ele. É uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho grande carinho. Conheci o Renzo, se não estiver enganado, no ano 2011, rapaz, lá em Águia Branca, na Câmara de Vereadores. E daí para cá, a gente começou a conversar politicamente. Na época, ele era vereador de Colatina. Você entendeu? Daí para cá, a gente veio conversando. Quando eu disputei em 2018 para deputado estadual, ele também disputou, no caso, ele conseguiu a eleição. Agora, ele veio para deputado federal. Nós fizemos uma parceria e uma parceria muito bacana, de muito respeito. Rapaz, eu vejo que ele tem um carinho muito grande comigo. E eu também tenho um carinho muito grande. Qual a votação do Renzo em Barra de São Francisco nessa última eleição? Rapaz, ele foi o mais votado. ele foi o confederal, o mais votado. 3.900 e poucos votos, parece. Eu não tenho aqui de cabeça, não, mas foi... Eu sei que ele foi o primeiro. Foi o primeiro aqui, o primeiro em Água Doce, o primeiro em Acuporanga. Então, a região que a gente trabalhou... é, que não era só você trabalhando também, tinha várias pessoas trabalhando. Tinha várias pessoas. Várias. E o resultado foi muito possível. De qualquer maneira, o resultado foi possível. E ele reconhece isso, ele valoriza isso. Então, você está hoje, só dando... Acabei te interrompendo, você está no partido dele, o Renzo também está no... Sim, porque o Renzo assumiu o PSD a nível estadual. Ele é o presidente estadual do PSD. E me convidou, para que eu assumisse o PSD, aqui no município, porque o Enivaldo tinha parceria com o Casa Grande, inclusive ele já até estava sem partido. E ele foi, se eu não estiver enganado, o Enivaldo foi para o partido do governador, no PSB. E aí, eu acabei assumindo a pedida do Renzo a presidência do 55 aqui no município. E quando você foi para o 55, muita gente falou, ué, você está no partido do Enivaldo agora? É porque o Enivaldo passou, acho que três ou quatro eleições aqui no município com o número 55. É claro que duas para prefeito, ele disputou com o número 55 e acho que disputou duas de deputado no mesmo partido. Então é inevitável que as pessoas já vejam, ué, você está no partido do Enivaldo agora? Muitos perguntaram. Mas na verdade já tinha saído, os motivos eu não sei, que no qual ele deixou o PSD. Eu não posso falar qual o motivo que o Enivaldo deixou o PSD, eu não sei. Não tem como eu dizer aqui. Mas já convido o Renzo que assumiu. Eu acho que na verdade, eu acho que o motivo maior não é nem ele ter deixado o PSD. O motivo maior é ele ir para o PSB, independentemente do partido que ele estivesse naquela, ele ia para o PSB. A questão não é de onde ele saiu, porque ele ia sair de qualquer lugar que ele estivesse. O negócio é que o segredo aí, acho que é porque ele foi para o partido governador. Deve ser algum desenho a nível estadual que seja favorável e todo mundo sabe que ele tem um vínculo lá com o governador Renato Cansagrande, então é natural. Mas aí vamos lá. Aí você vem para a seleção municipal agora, onde o PSD, como você falou, é um partido que pode lançar a candidatura, pode não lançar e apoiar um outro candidato. Ainda está aberto isso aí ou tem alguma decisão que já falou, isso aí realmente não tem possibilidade? Ou está tudo aberto ainda? O que aconteceu? A gente estava trabalhando, e eu sempre trabalhei isso, as visitas que eu faço, com certeza confirma isso que eu vou dizer agora. Eu sempre tenho falado, e eu acho que até cometei isso com você, sobre nós que já estamos aí com 35 anos para cima, que a gente já está maduro. Pode ser, porque eu não tenho estudo ainda não. Não é politicamente, maduro, familiar, você está quase chegando a isso. Então, por quê? Porque a política de Barra de São Francisco, ela precisa ser renovada, precisa surgir novas lideranças, criando novos projetos, com a nova visão, com a nova tecnologia. Hoje em dia, cada dia se torna novo, cara. Cada dia se torna novo. Então, a gente, de certa forma, reunir esse grupo, e tem várias pessoas, tem vários empresários, tem várias pessoas da nossa agricultura, jovem, que tem que vir para a política, tem que salutar a política, tem que trazer os seus ideais, as suas ideias, tem que trazer a sua formação, que a gente sabe, hoje em dia, quantas pessoas estão aí formando em medicina, por exemplo, em Barra de São Francisco, formando em advocacia e em administração. Rapaz, se a gente colocar isso tudo para o bem da coletividade, cada um ajudando, contribuindo, dando a sua opinião, dando a sua ideia, a Barra de São Francisco tem um potencial muito grande, cara. Muito grande. E, querendo ou não, com todo respeito às autoridades, igual a gente falou dos dois grupos, querendo ou não, a idade chega. A idade chega. Então, tudo isso precisa ser renovado. Pelos meus cálculos, são 40 anos. Sim. E tem que ser renovado, não só com o desejo de renovar, o Firmino tem um desejo de ser prefeito, não é só o desejo, tem que ter algo mais. Você entendeu? As pessoas têm que olhar e falar, esse candidato está preparado, ele tem condições de tocar o município, ele tem condições de sentar na mesa com o governador e discutir um projeto para melhor, para o município de Barra de São Francisco, porque a gente está falando de Barra de São Francisco, que ele tem condições de ir lá em Brasília, debater, buscar, e tem visão de crescimento, que ele tenha um conhecimento de gestão. Você já deve ter recebido uns três convites para ser candidato a vice. Rapaz, a política, o Veríssimo, a mesa política, vamos dizer assim, tem convite todo dia. Ela gira muito, porque de repente, fala, não, esse aqui é o nosso candidato a prefeito, aí a pouco vem um outro nome, surge um nome. Aí já quer que você seja vice, que a pouco volta para a prefeita. É desse jeito, cara. Mas é normal. E para vereador? Não, aí o que aconteceu, Veríssimo, e você perguntou. E a gente fazendo esse trabalho, qual era o meu objetivo? O que eu queria nas eleições? Agora, que tivesse uma candidatura da atual gestão, que é normal, a gente não sabe quem é que vai ser, mas tendo uma candidatura automática, mesmo que o prefeito não seja candidato a eleição, tem alguém dele. de que nós, vamos dizer assim, como oposição, se entendesse, trazesse um candidato só. Mas vamos lá, só uma pequena observação, quando você fala, quando você fala que a administração, é provável que ela tenha um candidato, mesmo que não seja o próprio prefeito, sendo candidato a eleição, vai ter alguém do grupo, aí você fala que o desejo é que a oposição se organize. isso quer dizer que não há possibilidade do Firmino caminhar com a atual administração? Ou isso é só uma maneira de falar? Não, não. Não, porque quando você fala assim, gostaria que nós da oposição... Agora eu vou concluir esse pensamento. Então, o que a gente queria? E sentamos, tentamos construir isso. Aí, tinha as candidaturas postas, tinha a minha, tinha a do Denilson, a do Gustavo, apesar que eu não ter conversado com o Luciano, mas o Luciano tinha colocado o nome dele à disposição para ser candidato, tinha a candidatura do... Uma candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, que fala-se no Zula. Sim, o Mário esteve aqui e falou que o Zula... Tem três nomes lá do partido. São três nomes à disposição. O Zula, o Luiz Carlos Marim e o José Valdeci. Não, o Zula, o Zé Valdeci e as Zilmas. As Zilmas. Perdão, a Marli Kiuque. Sim, então, é mais ou menos ali. Marli Kiuque, do Lagar e o José Valdeci. E ainda tem o Jean, o Jean Maforte, que também fala-se aí, tem feito algumas visitas, falando que é como que é, colocando o nome à disposição da sociedade de São Francisco como pré-candidato a prefeito. Então, são seis candidaturas. Aí, eu olhei esse cenário, aí, falei, não tem como. Por quê? Porque se você faz ali, daqui a pouco todo mundo sai fragmentado. É isso aí. Entendeu? E isso também eu vejo, eu vejo, né? Lógico, eu não sou o dono da razão, mas eu também vejo que não é bom para a Barra de São Francisco esse momento. Aí, o que eu fiz? Eu retirei minha candidatura de prefeito. Retirei, falei assim, não dá para... Com esse cenário... não dá para disputar. Muitos não concordavam, falaram, não, era para ir de qualquer jeito. Só que tem uma candidatura prefeita, ou seja, ou que seja deputado, uma candidatura de forma geral. Ela não pode ser encarada de qualquer jeito. Não é por quê? Porque tem o financeiro. Você precisa de um advogado, você precisa de um contador, você precisa de um que trabalha o seu marketing. E muitos outros profissionais. E muitos outros detalhes. Então não é só a questão... Só quem participa é que sabe. Não é só a questão de ter um bom nome, você precisa de ter uma estrutura. E eu... Quer dizer, com a divisão do grupo, lógico que amanhã, ou hoje, meia da noite, de repente se junta. Sim, sim, não tem nada certo ainda. Mas com a divisão do grupo, no caso aí, com essas várias candidaturas, era inviável. Eu vi que era inviável. E, ao mesmo tempo, a gente tem a chapa de vereadores que precisa também ter um suporte para disputar uma eleição. E esse ano, pelo que eu estou percebendo aí, é o ano que os partidos estão com maior dificuldade de montar uma chapa de vereadores. Você tem a cota feminina, que você tem que ter. E mesmo... Mesmo não levando isso em consideração, tem partido aí que está passando aperto para colocar candidato lá. Aperto. Então não é simples, não é tão simples assim. Então é uma série de coisas que precisa ser analisada. Por quê? Porque senão, de repente, você toma uma atitude aqui de qualquer jeito e lá na frente, rapaz, não é só você. Você leva a sua chapa de vereador, você leva a sua chapa de apoiadores, você entendeu? Então é complicado. O PSD hoje, mesmo que você não seja candidato, o PSD hoje tem nomes para disputar a eleição, para disputar uma vaga na Câmara? Sim, sim. Eu acredito... E quem está coordenando tudo isso é você? Eu. Eu estou na frente do partido. Tenho conversado com os pré-candidatos a vereadores. A gente vai sair com chapa completa. 14. Vai sair com chapa completa com os 14 candidatos. Eu creio que a gente consiga... Vou lutar para isso. Vou dar o... Pelo menos de presença. Não vou falar financeiro porque eu não tenho condições de ajudar financeiramente. Eu estou falando eu, não estou falando partido, não. Há possibilidade do... De fazer isso, mas agora a presença ali de um líder, eles vão ter. Mesmo que você não seja candidato, você vai estar apoiando os candidatos. Vão ter minha presença ali lado a lado com eles. Eles não estarão sozinhos. Há possibilidade, por exemplo, do Firmino deixar o PSD e ir para um outro partido? Não, eu acho difícil. Por causa da ligação com o Renzo? Sim, sim. Eu acho que a gente tem uma parceria, um respeito muito grande e até então eu não vejo motivo para isso, o Verenço. Por exemplo, o cara está me respeitando. O cara está me dando, vamos dizer assim, o suporte. O cara está me dando carta branca. Mas aí, quando eu pergunto, não é nem uma situação de você abandonar o PSD, nada. Eu falo por questão de política mesmo. De repente, dependendo da arrumação que ficar aí, talvez só por questão de sigla mesmo seja necessário mudar de partido. Nesse momento não tem essa proposta. Não, não tem esse risco, não. Não tem nada disso, não. O nosso objetivo é continuar o projeto no PSD junto com o nosso líder estadual, o Renzo Vasconcelos. Olhando de fora agora, tira o Firmino, faz de conta que o Firmino não tem partido, não está apoiando o candidato a verador nenhum. Faz de conta que você está de fora mesmo. Como você vê esse cenário de Barra de São Francisco hoje, Firmino? Um olhar de fora, como eleitor. Como você olha esse cenário hoje? Vou ver isso. Mas a gente que está muito enraizado na política, é até difícil para a gente fazer essa análise, como se diz assim, sem paixão. Sem paixão. Se a gente está na política, é porque a gente tem uma veia, tem um sangue. Eu sei que tem coisas que tem opinião que você dá. Você fala assim, estou dando essa opinião aqui porque estou no meu partido, mas se eu não estivesse no partido, minha opinião seria outra. O meu maior desejo que acontecesse, eu veria isso, era que esse grupo se entendesse como oposição. Vamos falar assim, como oposição, se entendesse. Mas agora, devido à questão partidária, uma série de coisas, a gente não está conseguindo chegar nesse ideal. O PSD hoje está mais propício a um apoio, digamos, já que você não, com essa fragmentação aí, você não considera uma candidatura. O PSD hoje, ele está mais propício a um apoio à administração ou realmente ser de oposição? PSD, não o Firmino. Eu conversei isso com o Renzo, o que vai acontecer em breve? Ele vai marcar uma reunião aqui embaixo de São Francisco, antes da data, que é dia 6 de abril, no caso, a data da filiação, antes disso, vai estar aqui conversando com todos os pré-candidatos, todos os pré-candidatos, vereador e com o diretório do partido, para que seja tomada essa decisão. Por quê? Porque ele não está querendo vir de cima para baixo e, ao mesmo tempo, também eu não quero tomar uma decisão sozinho. e eu quero dar autonomia, eu quero ouvir, no caso aí, os meus filiados, qual o caminho que o partido vai tomar. Você estava falando sobre a visão, e eu acabei te interrompendo, porque eu te perguntei sobre a visão do cenário, olhando de fora, não como político, mas mais como eleitor. Como você vê esse momento agora? Você acha que, sei lá, você já falou aí que acredita numa mudança de liderança, jovens chegando para a política, essa coisa toda. Você acha que São Francisco hoje tem bons nomes? Os nomes que estão aí podem ser essa mudança que você falou? Você acha que ainda precisa trazer mais gente para a política? Não, não. Bons nomes, eu acredito muito na nossa sociedade. Temos pessoas que têm condições de conduzir, trazer um resultado muito positivo. Muitos não querem, tem um nome bom, todos conhecem na cidade, mas muitos não querem porque às vezes estão conduzindo a sua empresa, às vezes estão com a vida, como se diz, já direcionada. E a gente sabe que conduzir um município, independente se bate São Francisco ou um outro qualquer, não é fácil. Tem grande desafio, tem gargalho no município que precisa ser resolvido e não é fácil, não. Às vezes é mais fácil para a gente entrar de fora e para lá que resolve, mas quando você passa, como você disse, quando você veste a camisa e vai lá para dentro do gramado, sem falar que prefeito aí a história já muda. Falei com alguém aqui, não lembro quem foi, prefeito é 24 horas. E eu não vendo ilusão para ninguém não, eu chego e falo a verdade, ah, mas assim, você vai ganhar voto, você vai perder voto, não sei, mas eu vou ser sincero naquilo que eu penso. Muitos não vão concordar, outros vão, mas eu sou desse jeito e eu acho que é assim que a pessoa deve ser muito sincera, conversar com as pessoas com muito respeito, não vender ilusão, o cara vender ilusão. Esse grupo que você falou que gostaria que o grupo se unisse, que o grupo fizesse pelo menos um nome só de oposição, esse grupo já reuniu? Não, a gente já estava vindo reunindo, eu veria, participamos de várias reuniões. E pelas reuniões, você acha que é difícil? Você entendeu por quê? Porque as pessoas chegam e batem o pé, o difícil é isso, não, eu sou candidato a prefeito que eu estou no meu momento, o outro também, não, eu sou candidato a prefeito que é o meu momento, não, eu sou candidato a prefeito porque eu sou da direita, a direita está muito forte dentro de Baixo São Francisco, no Estado do Espírito Santo e no Brasil, e aí vai, você entendeu? Então, para aí, gente, vamos conversar aqui, vamos acertar aí essa direita forte, mas um pedacinho da direita, com mais um pedacinho... É muito cacique, com a pouco índio. Então, é essa que está, a maior dificuldade do diálogo está sendo essa questão, você entendeu? Então, se todo mundo entendesse que tem o seu tamanho, todos os que sentam na mesa têm o seu tamanho político, têm sua importância política, mas sozinho, cara, não dá para ir sozinho, né? Em todas as coisas na vida, sozinho é muito difícil. É muito difícil, é muito difícil. Sozinho é na oração e no joelho, aí sim, você tem muita força. Ô, Firmino, e depois que iniciou essa caminhada da política aí, que você passou a viver mais dentro da política, foi candidato, essa coisa toda, você acaba vivendo em outras áreas, você acaba vivendo, muda um pouquinho, porque você tinha aquela vida de polícia militar ali, aí você vem para a política, é outro mundo. outro mundo. Teve algum momento, assim, que você estranhou isso, você falou assim, isso aqui é complicado para mim, isso aqui não dá não. Teve algum momento na política que você teve vontade já de largar isso para lá, e falou assim, não vou mexer com isso? Já, rapaz, o político todo dia você sente esse desejo. Não é só eu não, mas você perguntar aos outros também, todo dia, você sente esse desejo. É um ambiente muito diferente. É um ambiente, rapaz. Não, eu não vou mexer com isso, mas vou largar isso para lá e tal. Só, rapaz, que não é só a figura do... Por quê? Porque junto com a gente tem muita coisa, muita coisa. Você entendeu? Tem muita coisa que você tem que resolver, tem muita parceria, e querendo ou não, a gente não vive sem política. Em todo lugar, a política existe. Então, não tem como fugir dessa realidade. Fugir não tem como. Tem jeito, parece que está no sangue. Não tem como. Vim, você falou que tem muitos bons nomes aqui na cidade que muitas vezes o cara não entra porque está cuidando da empresa, o outro porque já assumiu outras responsabilidades, mas eu vejo que tem uns aí que não entram porque a própria família não quer. Também. Como que é a sua família em relação a você na política? Rapaz, igual você falou aí, eu veria isso para a questão familiar porque a família sabe e a gente também que a política não é fácil. É muito afinetada, é muita mentira. Às vezes, as pessoas querem denegrir o outro sem necessidade até, simplesmente só porque é um adversário político. Eu vou fazer uma charge aqui, eu vou fazer alguma coisa e vou jogar. aí, rapaz, então isso, para a gente que está convivendo e vivendo isso, a gente sabe como funciona. Agora, para a família, ele não tem esse amadurecimento, vamos dizer assim, muitas vezes, que a gente tem como participação ativa dentro dos partidos e dentro do grupo. Então, isso fera a família, querendo ou não, bicho, é assim. E se a gente, no meu caso, é lógico que, se eu for olhar a decisão da minha família, e eu converso muito com isso, que eu gosto de ouvir a minha família, a gente bate papo diariamente, não só com a minha esposa, mas com a minha mãe, com meus irmãos e tal, conversando sobre isso, o desejo é que a gente não participe, ainda mais porque eu estou com um filho pequeno, quer dizer, precisa muito da presença do pai. Agora que aposentou. Agora que aposentou, eu tenho mais tempo para dedicar à família e tudo, e graças a Deus eu tenho a questão das minhas viagens que eu estou fazendo e graças a Deus que eu estou me dando um resultado muito bom. Então, assim, está legal, minha vida está muito boa. Graças a Deus. É um momento bom, vida tranquila, aposentou, tempo para a família. Aí você vai mexer com comida, cara, você está ficando doido. Ô, Vivino, e os seus amigos que já estão, que já têm mandato, o que eles falam, cara? Eles falam, eles te dão, é igual aquele cara que anda na piscina e a água está fria. Está fria? Ah, pula aí. A minha filha fez isso comigo um dia. Não, pai, pode entrar, está quentinha. Quentinha, aí você entra, você vai ver a fria que você entrou. Mas é, por que eu ouvir isso? Porque, vamos supor assim, os deputados estaduais, eles precisam de uma referência dentro do município. Mesma coisa o federal. Então, se você faz parte de um grupo político, então é natural que eles queiram que você que eles nessa junto com o grupo. Eu não vejo, no caso do legislativo, eu não vejo problema no legislativo. Eu não vejo. O que eu vejo problema é no executivo. Se você pega... No executivo é mais... Não, se você pega deputado, se você pega vereador... É um mandato mais leve, vão dizer assim. É muito, muito mais, muito mais leve. Ele tem as responsabilidades, ele tem. O cara vota onde ele quer votar, discute o projeto que ele quer discutir, fala o que quer falar, é beleza. Com certeza. E outra, você pode pegar qualquer deputado e vereador, ele pode tirar uma semana de férias e viajar, ele pode... E não estou falando que o prefeito não pode, tá? Eu estou falando o seguinte, o legislativo, seja ele a nível federal, deputado federal, deputado estadual, vereador, qualquer... Ele pode emendar um feriadão ele pode ir tranquilo com a família dele que ninguém vai incomodar com a vida dele. Agora, se o prefeito tirar dois dias de folga aí... É porque quando a gente pensa no executivo é uma figura de um, né? Exatamente. E quando você pensa no legislativo, por exemplo, a figura de Bássaro, são 13. A caneta é na mão dele. Na mão dele. É ele que tem o poder, vamos dizer assim, da decisão. É ele que tem a responsabilidade do município, ele é a maior autoridade. Eu não vejo um peso muito grande no mandato de legislativo, não. Sinceramente, eu acho que... Aliás, eu acho que a vida do legislativo é até assim, é até boa. A vida do legislativo é uma vida boa, é tranquila. A dor de cabeça... Não, mas eles têm dor de cabeça também, tá? Em vista do executivo, não chega nem perto. Não chega nem perto. Às vezes, o veríssimo, às vezes a pessoa pergunta assim, ah, Firmin, por que você não vem vereador? E tal, aquela coisa toda de perguntas. Né? E em nenhum momento eu menosprezo o cargo de vereador. Eu sempre tenho falado isso. Às vezes as pessoas perguntam por que você não vem e tal. Às vezes eu falo, não, porque... Porque a gente tem os compromissos da gente. Por exemplo, na instituição, agora tudo, pelo desenho que está vindo aí, a gente vai ter o Faris, que é da instituição como candidato à reeleição, vai estar o Quinidio, vai estar o João Ciclé, pelo menos assim, são os três que a gente já está está vendo mesmo que está mais em campanha. Pode surgir um outro, pode surgir um novo nome aí com o vereador. Então, a gente já tem uma representatividade significativa da polícia militar, falando como instituição, já no segmento do legislativo. E como a figura desenhada, vou tornar, falar aqui de grupo, de partido, eles colocaram o meu nome como referência pré-candidato a prefeito. Então, por isso que eu estava discutindo a candidatura de prefeito, porque agora foi semana atrasada, semana passada, que nós fizemos a reunião e na mesa eu falei, não, eu vou retirar meu nome, porque foi para deixar, para que se veja e feche em torno de um nome só, porque senão seria mais uma candidatura. E se esse grupo fechar lá em torno de um nome só, ele tem o apoio do Firmino? Aí tem que ser discutido junto com o partido, junto com o diretório do partido. Eu estou te falando porque você falou, o seu desejo é a sua oposição se unir. Pode se unir, pode acontecer. E você, há possibilidade, por exemplo, se surgir uma proposta de vice e você acha que o Firmino era pré-candidato a prefeito, ele foi candidato a deputada, agora pré-candidato a prefeito e retirou o nome. Você já falou que vereador não há possibilidade, porque já tem representante, essa coisa toda. Mas no caso de uma candidatura a vice hoje, ela é uma candidatura bem aceita pelo Firmino? É uma candidatura que você... Não, isso tem que ser discutido. Eu não estou dizendo que se você vai ser vice de alguém. Eu digo o seguinte, o cargo de vice é um cargo a ser discutido? A ser discutido, pode ser discutido pelos grupos, no caso, porque aí também não é só o PSD, porque no caso o PSD vai compor com o vice, então tem que ser discutido lá com a majoritária. Então, sim, o PSD provavelmente vai colocar o nome do Firmino à disposição para ser discutido. você falou comigo da igreja. Você sempre foi ligado à igreja católica. Sim, sim. Eu faço parte da liderança da igreja católica. Eu sou mensageiro da igreja, já fui coordenador de dízimo, sempre dentro da estrutura como ativa, participando ativamente. E lá dentro nunca houve, nunca houve, não é uma rejeição, mas assim, nunca houve conselho para você não entrar para a política, ou é o contrário? Não, porque a gente procura, é lógico que de vez em quando a gente conversa, eu não termino a reunião ali, você vai tomar um café, você fala como é que está a política, isso é natural. Agora, na verdade, na igreja a gente não fica debatendo isso, a gente procura separar as coisas, na igreja, conduzir mais a questão da fé mesmo, da religiosidade. Teve um período que você frequentava bastante o estádio municipal, é porque você gosta de esporte ou você estava lá só? Não, não, eu gosto, até hoje eu frequento, eu fui nos dois jogos de barra de chuva do Real Noroeste, eu fui, estava lá para a minha camisa do Real, eu gosto, gosto. É, eu vejo que você, onde tem um joguinho você está ali e sempre acompanhou o esporte aqui. Já tomei conta de time, já levei time para o campeonato do Real, Santo Antônio do Tatu, e que período? Porque é um tempo bom lá. Que período foi isso? De cinco a seis anos lá, mexendo com o time ativamente, entrando dentro de um ônibus, indo para jogar no nosso campo, na nossa base de interior. Os amistosos? Sim, os amistosinhos, sempre, joguei, já joguei. Você jogou bola também? Joguei, joguei, é mesmo, que posição você jogou? Lateral direito, nato, é mesmo, brincava, né? Você tem um menino que acha que joga futebol? Tem, meu menino está lá junto com a Renata lá na BB, né? Seu menino tem que idade? Meu menino tem 12 anos. Esse que é o bom de bola? Não, todos, bom de bola. Rapaz, você tinha um filho bom de bola? Não, rapaz, é só brincar, né? Mas não é isso também. Eu achei que já estava até jogando fora. Não, tudo que eu queria, rapaz, aí eu não ia mexer com política, não. Fimiro, como? Mas não, eu gosto muito do esporte, Feriço, eu acho o esporte, ele resgata, né? Vidas, principalmente quando é conduzido de maneira sadia, né? Voltando um pouquinho aqui que a gente estava falando da igreja, cara, eu sou muito grato, muito grato mesmo à minha igreja católica, à minha fé católica, porque a igreja católica me deu, não só a mim, quanto toda a minha família, um suporte muito grande, principalmente naquela época de dificuldade, que eu comecei a contar aqui no início do bate-papo, naquela questão da época de Vajalegre, a igreja foi muito presente, rapaz, na vida da gente. Desde lá, já é presente na sua vida. Na vida inteira, cara, assim, a igreja mesmo, né? O suporte da minha família. Então, rapaz, de maneira fantástica, de maneira... Você falou que o... Você falou que o pessoal quando foi lá fazer a investigação social, que eles falaram para a sua mãe que foi em Deus, ele... Ele tem um morar numa casinha melhor. E quando foi que aconteceu isso? Isso foi em 93, mais ou menos. Quando foi que você conseguiu... Rapaz, aí foi um período, assim, de 93, eu fui conseguir isso, lá para 2005. Mas que momento foi esse? 93, lá para 2000 e alguma coisa, cara. Mas aí você conseguiu tirar a sua mãe? Tirar a minha mãe e colocar ela numa casinha melhor. Como que foi esse momento? Por quê? Porque aí, rapaz, aí eu já estava trabalhando aqui em Baia São Francisco, e ela continuava morando lá. Nisso eu já era casado, né? Lá no Vajaleque? Não, aqui na Vila Andinha. Ah lá, você fala que... É da igreja católica, ali por cima da igreja católica, na Vila Andinha, ali no meu lugar. Aí surgiu a oportunidade de a gente comprar um lote lá na Vila Vicente, cara. Aí, rapaz, na verdade o lote era na Vila Andinha, na rua Sebastião Cipriana, ali indo para a Vila Vicente. Aí quando eu estava indo para olhar esse lote, até assim, era em cima de um barranco, que tinha um barranco, você estava vendendo esse lote, eu estava saindo para fechar negócio. No caminho, eu encontro um amigo meu, eu falo, não, rapaz, tem um lote ali na Vila Vicente, por que você não vai lá olhar? Aí eu olhei esse lote, rapaz, e aí não tinha barranco, não tinha nada para escavar, já estava com a base pronta. Eu falei, é aqui que eu tenho que entrar. Fui lá e negociei, comprei esse lote, lá para a mãe, é lógico que houve também uma parte da economia dela, juntamos a família ali, aquilo que a gente tinha. Peguei a casa que a gente morava, nós trocamos no lote e voltamos um financeirozinho. Inclusive, coloquei até uma televisão, rapaz, no negócio. Tinha uma televisão lá em casa e a mulher pediu uma televisão de volta, e eu falei, não, não vou deixar de fazer negócio por causa da televisão. Peguei a minha televisão, rapaz, na época, coloquei lá no negócio e comprei uma casa. E hoje não, hoje já construiu, de certa forma, tem um prédiozinho lá, a mãe já tem dois aluguéis. Então, já é um cenário bem diferente. E eu tenho a minha casa também. Para ela, essa mudança, para ela, aquele momento que terminou a casinha dela ali. é muita emoção, né, cara? Poxa, minha mãe hoje está com 83 anos, por exemplo, cara. e assim, rapaz, está lá no mesmo lugar dessa casa que vocês construíram. Está lá, está lá. Uma hora você vai lá, rapaz, tomar um café, ela gosta. Tem que ir lá, bater um papo com ela. Ela gosta, rapaz, receber visita. Dona Rosalina. Dona Rosalina. Dona Rosalina. Faz um franguinho com quiabo lá. Dona Rosalina. Aguarda que eu estou chegando aí, Dona Rosalina. Sem brincadeira. O frango com quiabo dela é diferenciado. Firmino. Diferenciado. E olha que eu não gosto de quiabo, hein? Ah, é? Ô, Firmino, você falou também que viaja, cara. Como é que essa coisa de viagem aí, cara? Rapaz, o... A gente estava... Eu já estava, assim, isso tem o quê? Uns 10 para 12 anos que eu estou mexendo com discussão. Como aconteceu, cara? O Abelha, João Batista Abelha, que também é militar, me chamou para um desafio, falou, Firmino, está aqui, a gente vê que o campo de questão de viagem, turismo, porque tem muita viagem aí voltada para o público religioso, Aparecida, e outros lugares mais, aí que questão voltada, religiosidade, Canção Nova, e outros. Aparecida. Isso aí. E aí, rapaz, o Abelha me chamou, falou, vamos fazer uma parceria aqui para a gente começar a passear em termos de lazer, turismo, lazer, no caso visitando cidades, aí nós começamos a mexer. Beto Carreiro, Gramado, Gramado Canela já é junto ali, né? E aí vamos embora, Salvador, o Nordeste de forma em geral, aí vai Morro São Paulo, aí vai... Arrodando Brasileiro. Alambra, na região das flores. Você vai em todas? Vou. Vou na maioria a gente vai, Quando eu não vou, o Abelha vai, mas a maioria vai nós dois juntos, porque a gente tem que cuidar do nosso público, do nosso cliente. E a gente procura ser assim, bem próximo deles, para que aproveita, né? A gente coloca muita coisa dentro do pacote, né? Esses lugares que você foi aí, qual lugar assim que... Passeio de trem, passeio de barco, e aí vai embora. Qual lugar que você... Qual lugar que você foi aí que fala assim, não, tem que ir lá. Não, sempre tem um lugar que você fala assim, esse você tem que ir lá. Não, Gramado, né? Gramado é diferenciado. Gramado. Nós fomos também nas cataratas do Iguaçu, é muito bonito. Morro São Paulo, por exemplo, também, para quem quer descansar, relaxar, é muito bacana. É tudo... São maravilhosos, né? O Brasil tem muita coisa boa, cara. Muita coisa boa. Vejo muitas pessoas preocupadas em sair do país, mas tem muita coisa bacana para visitar aqui. Aqui mesmo, dentro do nosso estado, nessa região serrana nossa, é muito bonita. Domingos Martins, em São Felipe, tem muita coisa bacana. Ainda estou iniciando, né? Estou engateando nessa questão ainda, mas é muito bacana. Fimindo, você falou aí desse momento que você teve dificuldade, você veio para a rua. Esse foi o momento mais difícil da sua vida? Sim, com certeza. Foi aquele momento... Foi o momento, sim. Por quê? Porque adolescência, fase de adolescência, né? E, de certa forma, sem a figura do pai, né? Porque o meu pai já tinha falecido, suporte familiar, né? Meus irmãos, tudo ainda pequeno. Seu pai faleceu de quê? Rapaz, deu AVC, né? Na época foi AVC. Novo? Não, ele já não era tão novo, não. Eu acredito que deveria ter uns 60, alguma coisa. porque eu era, eu tinha dois e pouco, né? Então, eu era muito novo, eu não tenho como, assim, né? Não lembra, não tem muita figura. Não lembro, sim, muita, muita. Mas a minha pergunta, você é o seguinte, e qual foi o momento, assim, de maior alegria? Porque os tristeiros, geralmente, a gente lembra, né? Lembra. Mas e o momento de alegria? Qual foi o momento, assim, que você falou, putz? Paz, não, deixa eu só voltar aqui na questão da... de família, né? Aí, rapaz, e a minha mãe foi, e a minha mãe foi muito filho, cara. Minha mãe, quando meu pai faleceu, ela ainda era bem jovem, poderia ter arrumado um novo casamento, né? Mudado a direção da vida dela, mas ela decidiu escolher os filhos. Você entendeu? Então, nós também, diante daquela, que a gente via a escolha da mãe de defender a gente, a gente também queria retribuir isso a ela, com qualidade. Então, nós tivemos que amadurecer muito, muito novo, né? Nós tivemos que ser ali, de certa forma, eu acho que a mãe era a maior referência, mas nós também tivemos que ser, não só eu, né? Como os meus outros irmãos, tivemos que ser esse suporte para a mãe, né? Porque a gente tem um bom convívio com meus irmãos do primeiro casamento do meu pai, mas eles tinham a vida deles à parte, né? Não era assim. E que não tinha, não estava ligado à sua mãe. Não estava tanto ligado à minha mãe. então, nós tivemos que enfrentar mesmo, E quem me conheceu, quem me conhece, nem Deus de criança, sabe disso que eu estou falando. Nós tivemos que ser de encarar a vida de frente a frente, né? Com todos os desafios, mas se tornar pessoas do bem. E aí você vence esse momento aí? E lógico, o Veríssimo, e lógico que as ofertas do mal, lógico que vem, cara. Olhando assim, parece que ninguém nunca, na época da minha adolescência, como que na época maconha que era a droga que rodava. Parece que ninguém nunca ofereceu maconha para o Firmino, né? Na época de adolescência. Lógico que houve, né? Dá uma palavra. É lógico que houve essa... Mas a gente tem que fazer a escolha da gente. E graças a Deus, bicho, assim, eu nunca experimentei tipo de droga ilícita nenhuma. Não vou falar que eu não tomo uma cervejinha, tem uma cachaçinha com o Torres Miro, a gente gosta, né, Beleza? A gente gosta. Mas, assim, eu nunca parti por esse caminho porque isso não... não é viável, né, cara? Hoje a gente vê a nossa juventude, a nossa adolescência, bicho, aí sofrendo, família sofrendo, né, com a questão das drogas, a questão da violência. Demada, quando... Isso é muito triste. E aí depois você foi viver o outro lado. Você vai para a polícia, você vai combater isso. Sim, sim. Aí você entra para a polícia e você passa a ser justamente o inverso disso. O inverso disso aí. Você passa a combater esse tipo de situação. É isso aí. Tem algum, assim... Teve alguém que você prendeu, assim, que você falou, assim, você não podia estar nessa vida? Já teve? Ih, há um monte. Quanto conselho, Veríssimo. A gente dá para as pessoas. Tem uns que a gente vê, Veríssimo. Tem pessoas que você vê que elas têm um desejo de sair, cara. E não conseguem. Você entendeu? E não conseguem. Você vê isso. Você sente, você chora junto com o cara, às vezes. Você quer ajudar ele também, mas você também não tem... um órgão, por exemplo, às vezes você encaminha, mas também, assim, você tem suas limitações. Mas a gente vê muito isso. Pessoas que estão viciadas ali, doidas para deixar e não conseguem. Família que sofre muito. E às vezes também, bicho, vai para o tratamento, o grande problema, às vezes volta bem melhor. Mas aí volta para a mesma amizade, volta para o mesmo meio, volta para o mesmo cenário. Aí, às vezes, não aguenta segurar. Eu dou uma opinião aqui, às vezes as pessoas não vão concordar comigo. Mas eu acho que o estatuto da criança e do adolescente, principalmente do adolescente, eu acho que o estatuto do adolescente deveria ser modificado. O da criança, não. Deixa o da criança lá. Mas o do adolescente deveria ser modificado. Porque o adolescente, eu veria, você precisa estar no mercado de trabalho, cara. Ele precisa estar. Você entendeu? Firmino, por exemplo, começou a trabalhar, trabalhar novo. Olha o tanto que isso foi importante para a minha vida e para a vida da minha família. Você entendeu? Já imaginou se eu não tivesse a oportunidade de entrar no mercado de trabalho com 12 para 13 anos, com 14 anos? De repente, eu não estaria tendo essa oportunidade que eu tive, de crescer profissionalmente, de se tornar uma referência para muitas pessoas. Realmente é algo que tem que ser revisto. Então, precisa, bicho. Até porque, para construir o profissional. Você tem uma empresa, você precisa de um profissional. Chega um camarada lá com 18 anos. Vamos colocar assim, procura emprego. Você tem experiência de quê? Estou começando no mercado de trabalho agora. Aí você não tem condições de pagar um salário alto porque o cara não vai fazer determinado serviço. Ele não vai render o... E, ao mesmo tempo, ele não quer receber salário baixo porque ele já está numa idade que ele precisa ter um ganho maior para cuidar até das suas responsabilidades. Então, nós estamos vivendo esse conflito. Então, se o camarada começar no mercado de trabalho, vamos colocar aqui uma oficina de automóveis, por exemplo, ou de moto que seja. Vamos pensar por esse lado. O camarada começa lá com 14 anos. Ah, aperta um parafuso aqui, mexe com outro, vê trocar uma peça aqui, outra ali e tal. Quando chega com 18, 19 anos, esse cara já é um profissional. Ele já tem... Cinco anos de mercado. Ele já tem responsabilidade, já tem conhecimento de uma profissão. Esse tempo que ele está trabalhando, ele não foi fazer nada de errado. Nada de errado. Estava ali. Ele já aprendeu a lidar com dinheiro. Enfim, mas se você pega um menino de 14 anos hoje, ele não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Então, essas são as dificuldades que está encontrando. Ah, mas eu tenho que estudar. Lógico que tem. Tem que estudar mesmo. Tem que estudar. Agora vai pegar... Vamos colocar a escola de tempo integral. Agora, a estrutura da escola de tempo integral. Como que está? Então, está funcionando bem? Mas você não me respondeu. Qual foi o momento que você... Sim, agora nós vamos lá. Feliz da vida. Rapaz, é lógico que nasce meia de filha é diferenciado. Mas, igual você falou... E você teve cinco momentos. Quando eu senti a estrutura da casa da minha mãe, para mim, foi um momento de muita felicidade. Porque, tipo assim, ela já tinha caminhado no deserto, vamos dizer assim, com todo sofrimento, com toda luta e tal. E, de repente, ela tem uma casa digna. Igual a casa da minha mãe, uma casa boa, cara. Ela que... Rapaz, então, esse eu acho que foi o momento de maior felicidade da minha vida. Senti assim, não, hoje a mãe está bem, está bem alojada aqui e ela pode ter uma vida do jeito que ela merece. Você entendeu? Então, para mim, foi muito bom. Deve ser uma sensação muito... Para você ter uma ideia, eu veria isso. Agora, a gente vai tocando os assuntos aqui, a gente vai lembrar. Quando nós moramos no Vajalé, teve um colega meu por nome de Daniel. Esse cara é amigo nosso até hoje. Mas ele saiu daqui, foi para a Vitória e demorou voltar aqui. Demorou voltar. E, quando ele voltou, ele esteve lá em casa. Lógico, ele já sabia que eu era polícia, ele já sabia, né? Aí ele voltou lá em casa e da minha casa eu levei ele lá na casa da mãe. Quando eu mostrei a casa da mãe, que ele viu a casa da mãe, ele olhou assim e falou assim, rapaz, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Porque ele conhecia a história dela e sabia que ela era uma guerreira e que merecia. Que bacana, ô Firmino. Nossa, eu nunca imaginava que você teve uma história assim, ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo emocionante porque depois veio a Vitória. Veio a Vitória. Você não permaneceu naquela vida ruim, naquela tristeza. Ô Firmino, tem alguma coisa que você fala assim, eu fui na rua hoje, tem esse assunto, eu queria falar, mas eu não queria tocar nesse assunto, eu queria que alguém me perguntasse. Que aí se a pessoa perguntar, eu vou falar. Ô Veríssimo, rapaz, eu gosto muito de falar da Bíblia, por exemplo. E as pessoas até me perguntam pouco sobre a Bíblia. Sem brincadeira. O que na Bíblia sentiu? Eu sou assim, não é igual eu falei, eu sou criado dentro da igreja castrola, eu sou mensageiro e participei de várias pastorais da igreja. Você entendeu? E assim, não é que eu tenha conversado pouco sobre Deus, sobre salvação, não é isso não. Mas a pergunta, em si, como você falou, o que as pessoas me perguntam sobre a Bíblia, até que elas não me perguntam muito não. E o que que assim, o que que na Bíblia, que todo dia, independentemente do lugar que você estiver, com quem você for conversar, é aquela passagem da Bíblia assim, que você sempre toca nela. Rapaz, eu gosto daquela questão do capítulo até 5 de Mateus, que fala da bem-aventurança. É uma coisa que fez parte da sua vida. É muito forte. Forte. E você viveu isso, não só leu como viveu, né? Sim. Firmino, você lê a Bíblia todo dia? Ah, não vou falar todo dia. Não, não, mas é todo dia o jeito que a gente fala. Somos de oração. Somos de oração. A gente busca, assim, mas tem sim a prática diária. Eu estou perguntando, porque geralmente quando a gente conversa com pessoas do meio evangélico, muitas pessoas têm a visão que o católico não lê a Bíblia. Eu não sei se você já ouviu isso. Muitas pessoas têm a visão de que muitas pessoas que não são católicos têm a visão. Porque, na verdade, deixa eu fazer uma correção. Muitas vezes, o católico, por ser uma religião mais tradicional, as pessoas consideram assim, você é de qual é a igreja. Aí, se você não tiver uma igreja específica, você é católico. Você é católico. Quem não é nada é católico. É católico. Geralmente, as pessoas consideram. Mas aí, quem não é nada, ele acaba não lendo nada também. Mas você está me dizendo que você... Sim. A igreja católica é muito rica. Ela tem uma liturgia muito rica. E o católico lê a Bíblia, sim. O católico busca. O católico tem muito conhecimento. O católico sabe colocar as referências religiosas cada um no seu lugar. Porque, às vezes, as pessoas acham que a igreja católica trata Maria, por exemplo, maior que Jesus. Não é, rapaz. O católico sabe quem foi cada um dentro da história da igreja católica. Entendeu? Ele sabe a referência de fé encontrada em cada santo da igreja, por exemplo. A importância que foi São Francisco de Assis, a importância que foi Santo Antônio, a importância que foi Maria. E isso, eu até achei muito interessante, o pastor Rodrigo, que é da Igreja Adventista. Não sei se você tem ele nas redes sociais. Rodrigo Silva, se não me engano. Ele estava falando de Maria. E eu achei muito interessante o que ele falou, porque ele fala que os católicos que têm uma referência muito forte de Maria, mesmo assim, eles ainda falam um pouco da importância que foi essa mulher na vida do cristianismo. Você entendeu? Então, a igreja, ela tem esse conhecimento e tem esse amadurecimento de fé, que é só Jesus que é o nosso único Salvador. E, às vezes, as pessoas não entendem isso. Às vezes, acham que a igreja vive uma idolatria. A igreja não vive uma idolatria. A igreja vive uma presença de fé muito forte, muito forte, de fé e salvação e evangelização. É bacana, porque, é como eu te falei, muitas vezes as pessoas têm uma visão distorcida disso aí. Eu tenho familiares da igreja católica, eu tenho familiares que são evangélicos e eu vejo que tem essa... Até, às vezes, até evangélicos que já foram católicos, que foram criados na igreja católica, depois colocados... E tem uma visão distorcida da igreja católica. Ô, Fimino, falando de Barra de São Francisco, agora, nossa cidade tem uns locais aqui que chama atenção. Quando a gente vê foto daqui, parece que é uma coisa assim que marca muito. A própria igreja matriz é um exemplo disso. E a praça, são locais que... Essa avenida, né, Verício? Você deve ter visto aquele vídeo que eles filmaram, né, rapaz, na nossa avenida aqui principal, para a gente ver, assim, rapaz, é Barra de São Francisco, que bonito. eu tirei uma foto, Verício, uma vez, ali perto do... Aqui, ó. Logo aqui, perto do Moreira, ali que hoje é a farmácia indiana, por exemplo. Ali, Janoel, por ali afora. Eu tirei uma foto ali, rapaz, na época tinha uma árvore ali, a árvore estava meia roxinha. Rapaz, que foto que ficou bonita, rapaz, que a foto rodou o mundo, eu acho. De tão bonito que ela ficou, nossa cidade ficou... E aí a gente tem vários pontos aqui, bacana, tem uns locais que... A torre, né? A torre, essa coisa toda. Você vê uma visão bacana. Tem o cruzeiro, a noite iluminada ali e tal. E vocês fazem muitas viagens aí para locais turísticos, locais bonitos. O que você vê lá fora que você acha que... Claro que... Não vai falar que precisa de uma catarata aqui. Tem gente. Mas eu falo de estrutura construída pelo homem que poderia, que cabe aqui em Barra de São Francisco. O verismo, o teatro, por exemplo, a gente poderia trabalhar mais a arte aqui. Porque a gente sai, igual a gente participa dessas viagens. Tem teatro, tem tudo. Teatro é uma coisa que poderia ser trabalhada aqui. E que aparentemente não é tão difícil assim, né? Não é tão difícil. Falando do Rio Grande do Sul, a gente vai para lá, a gente assiste um teatro da chegada dos italianos na região sul do Brasil. Rapaz, aquilo é um... É uma história... A gente tem, por exemplo, o Contestado nosso aqui... Que é uma história... Que é uma história... Poderia pegar isso aí e se transformar em uma apresentação de teatro. Aí iria chamar muito a atenção. A nossa história, a história da cidade acaba se perdendo. Acaba se perdendo. Porque não é contada constantemente. Se você pegar os meninos aí de 20 anos, eles conhecem muito pouco. e claro que eu sei que um ou outro vai acabar conhecendo. Mas, no geral, de 20, 25 anos, aí conhecem muito pouco da cidade. Trabalhar a natureza, igual a gente tem aqui o Parque Sombra da Tarde, poderia aumentar isso aí. Curitiba, por exemplo, tem muito parque. Muito parque. Ah, mas comparar Curitiba com o Parque de São Francisco, seria... Não, mas também há uma possibilidade de criar algo. Não é comparar, mas você tem coisas que você vê em uma cidade grande que você vê... Ah, eu criei os parques, até para a própria que é menor. Lá na minha cidade pequena também cabe um desse, mesmo que vai ser menor, mesmo que vai ser... Mas cabe. E o inverso? Tem alguma coisa que quando você chega lá fora e você fala assim, Ih, São Francisco é muito melhor. Tem, acolhido o nosso povo, cara. Assim, a acolhida da nossa região aqui ela é mais calorosa. Às vezes você chega em uma determinada região você não tem essa presença forte de sorriso, de bom dia, de tal. Ah, mas é tudo estranho. Até não é nada. Às vezes quando... Vamos colocar assim, eu vou em uma antena ali e tem pessoas que eu não conheço e elas são bacanas, tratam bem e abrem para um bate-papo, para uma conversa ali, mesmo que seja de três, cinco minutos. O sul lá é mais... Tem lugar que se você vai visitar já é mais tranquilo, as pessoas mais reservadas, mais na dela. Eu não sei qual o motivo, porque não é a minha realidade também, mas tem isso. Pimino, te agradecer, cara, por ter vindo aqui bater esse papo comigo, te avisar, deixar bem claro para você que isso aqui não é um lugar que você vem hoje e acabou. Você pode voltar quantas vezes você quiser, as portas vão estar sempre abertas, não é... Isso aqui, o Mário que teve aqui falou assim, não é igual a exército que você serve e já cumpriu sua participação lá e não tem que voltar mais. Você vem hoje, contou história, semana que vem você vem contar outra história, mês que vem você vem contar outras histórias. na nossa vida é cheio de histórias, se renova, né, eu ver isso para cada dia. Isso aqui, como disse o Rodolfo, isso aqui é um lugar de criar memórias. Sim. Esse é o nosso objetivo. Rapaz, a gente vem aqui, rapaz, eu vim aqui assim, igual você falou, ah, nós não vamos planejar nada, não, eu cheguei a bater papo. Rapaz, eu não imaginava que a gente iria entrar nessa questão assim. Quando eu vi o Robertinho aqui com a gente, cara, você já lembra lá? Lembrei na época lá que é garotão, né, menino. Rapaz, rapaz, que bacana. Então, Firmino, eu quero te agradecer por ter vindo aqui e deixar aberto para você fazer suas considerações finais, talvez você queira agradecer alguém aí que foi importante na sua vida. Sim. Até aqui, o espaço é seu, eu sei que tem muita gente para você agradecer, mas... Rapaz, o primeiro que eu quero agradecer é ver isso, né, lógico, é adeus por tudo, pela oportunidade, por ter cada dia, né, me dado força, me dado coragem, me dado discernimento, me dado sabedoria para me cuidar da minha amizade, da minha família, né, agradeço muito, sou muito grato, né, a Deus e procuro cada dia ser fiel, né, aos ensinamentos cristãos, né, lógico, eu sou cheio de falhas, né, todos nós somos, cheio de defeitos, cheio de... é difícil, né, mas, né, agradecer a Deus, agradecer a você por esse convite, te dar os parabéns, rapaz, e assim, eu já tinha até conversado na época atrás com algumas pessoas da nossa sociedade que Barra de São Francisco estava precisando disso, né, de um local para a gente ficar batendo papo, igual aqui, né, eu sei que já vieram vários amigos da gente aqui fazer esse bate-papo, várias pessoas importantes do nosso município, e aí a gente vai, né, vendo isso e aprendendo também, né, que cada, cada pessoa, né, nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aprendendo também, isso aqui não tem... Pior que seja, tem algo a ensinar. Não tem profissional, não, nós estamos aprendendo também, é igual você falou, é um bate-papo aberto, informal, então... Eu te dou os parabéns, foi muito bom você fazer isso, porque você já está no meio, né, você já sabe lidar com essa parte de tecnologia, né, se o Firmino fosse montar um negócio desse, rapaz, pelo amor de Deus, era difícil, mas, né, mesmo a gente está no meio, mas dá uma dor de cabeça tremenda. É, gasta dinheiro. Ainda bem que o dinheiro não sou eu que gasto, eu só trabalho. Te dou os parabéns, agradecer, né, toda a Sociedade Barra de São Francisco por todo o carinho que sempre teve comigo, por ter caminhado, né, ao longo desses 29 anos de polícia militar, sempre aprovaram, né, a Sociedade Barra de São Francisco, sempre aprovou o meu trabalho, sempre esteve junto comigo nas minhas dificuldades, né, sempre esteve junto comigo na política, que sempre esteve junto comigo, né, nos momentos difíceis da minha família, né, sempre sendo esse suporte, então, eu sou muito grato a essa sociedade, sou muito grato à Sociedade Água Doce, também, eu não posso deixar de citar aqui a Sociedade Água Doce, porque eu encerrei minha carreira militar naquele município, e quando eu fui trabalhar lá, eu fui muito bem acolhido, você entendeu? Aquele povo me acolheu, assim, de maneira fantástica, cara, e fiz fortes, boas amizades em Água Doce do Norte, sou muito grato a todo o povo de Água Doce do Norte, né, por aquele período, foi um período pequeno de três anos, mas, assim, foi muito importante na minha carreira profissional, o período que eu passei lá, aprendi muito com eles também, né, agradecer a minha família, né, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, Claudiana, rapaz, aquilo é mulher é ouro, é ouro, tem que agradecer, porque a mulher da gente é ouro, pra encarar, pra encarar, não é fácil, deixa eu até beber uma aguinha aqui, beleza, eu acho que você já viu que eu me emociono, me emociono fácil, né, quando eu vou falar da mãe, quando eu vou falar da minha igreja, e da minha família, por quê? Porque eu e a Cláudia é uma história de muita força, né, se eu conheci a Cláudia num período muito difícil da minha vida, a gente começou a caminhar, se conhecer e tal, e chegou a casar e tá dando certo, rapaz, não é que deu certo? Um abraço, Claudiana. Dois meninos maravilhosos, são os nossos filhos, tão bacana demais, agradecer a ela por essa coragem, é uma mulher de coragem, é uma mulher de oração, mulher muito forte, assim que, não é eu que sou o Estê lá de casa, não é ela que é a... Eu sei bem como é que é isso. É ela que é a fera lá. Agradecer, né, de forma geral, né, as pessoas que que estão nos assistindo, né, vendo esse podcast, então muito obrigado a você pelo carinho e pela consideração. Estamos juntos, meu amigo, eu te agradeço e as portas estão abertas, quando quiser, tiver mais história pra contar, é só subir. Vamos aguentar. Não é jóia? Valeu, beleza? Obrigado, meu amigo. Um abraço, meu irmão. Obrigado, obrigado mesmo. Então é precisando da gente, sempre à disposição. Aqui à disposição também.